E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 10. A dica é sobre como você tirar um print da tela do seu computador, do seu PC. É bem simples esse método. Nós vamos usar aqui um atalho do teclado. Então você pode ir aí no seu teclado que está conectado aí no seu computador e você vai nessas teclas. Eu vou abrir aqui um teclado virtual só para mostrar quais são as teclas que você vai usar. Você vai usar um conjunto de três teclas, que é o Windows, que é esse aqui, a bandeirinha do Windows. O Shift, que em alguns teclados ele vem escrito Shift, ou uma seta para cima. E aí a letrinha S, está aqui do lado do A. Então nós vamos segurar as três. Primeiro você tem que localizar aí onde você quer tirar esse print, do que você quer tirar esse print. Então eu vou aqui no navegador Google Chrome, vou acessar o nosso site. O site edersonwilliam.com.br. No nosso site, todos os dias são atualizados os vídeos dos nossos três canais aqui do YouTube. Então você pode conferir lá pelo site também. Então é daqui que eu quero tirar um print. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir agora no teclado segurar o Windows, mais a tecla Shift, mais a letra S. Windows, Shift, S, os três, ele vai abrir aqui essa questão. Windows, Shift, S. Quando você colocou essas três teclas juntos, segurou o Windows, segurou o Shift e foi na letra S, vai aparecer essa parte de captura, onde você tem algumas opções aqui em cima. Se você posicionar ela aqui, você pode escolher para fazer uma captura retangular, a captura de forma livre, a captura de janela e a captura da tela inteira. Eu gosto mais de usar essa aqui, que é a parte de captura retangular, porque eu escolho qual parte que eu quero. Então eu posso clicar aqui em cima dessa parte. Você vai notar que ele tem esse formato aqui, que eu posso usar essa cruz para selecionar. Aí você vai no botão esquerdo do mouse e clica uma vez com o botão esquerdo e arrasta até onde você quer capturar. Vou arrastar, arrastar, arrastar. Quando você estiver satisfeito com a área que você quer fazer o print, você solta e ele já capturou e levou para a área de transferência. O que significa que se você for aí no Word, for em algum outro software, você pode colar essa captura porque ela foi levada para a área de transferência. No nosso exemplo, se eu vier aqui e digitar o programa Paint, que é o editor de imagens, vier nele aqui e clicar uma vez com o Ctrl V, eu trago o que foi capturado, porque está na área de transferência. A mesma coisa aconteceria se eu fosse lá no Word, no Excel, no PowerPoint, em algum outro software e colar essa imagem que foi colocada na área de transferência. Vou fazer mais uma vez, vou aqui no Google Chrome, no nosso site, vou digitar de novo Windows mais Shift mais S e aí ele vai aparecer a ferramenta de captura. Se eu quisesse aqui da tela inteira ou aqui da captura da janela, era só fazer assim, captura da tela inteira, clico uma vez em cima e posso clicar aqui. Vejo aqui que ele piscou. Se ele piscou, eu posso voltar em um software de edição, Ctrl V e pronto. Olha o que aconteceu. Agora ele fez aqui um print, uma captura da tela inteira. Bem simples, pois quando eu vim aqui e digitei Windows Shift S, eu escolhi para que ele viesse na tela inteira. Então, ao clicar aqui uma vez, a tela pisca. Lembrando que, se você ainda não for inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição, deixe o sininho ativado para ser notificado dos novos vídeos. Vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, uma playlist bem legal com muitos vídeos que já foram gravados do sistema Windows 10. Então é isso, você escolhe aqui a forma que você quer capturar e ele vai fazer a captura. Se fosse um desenho de forma livre, eu seleciono, ele aparece aqui agora essa opção para começar a desenhar. Na hora que você for fazer o desenho, ele vai pegar da forma que você está desenhando essa captura de forma livre. Por isso que ele fala que é de forma livre. Você soltou o botão esquerdo do mouse, significa que você já selecionou a parte que você quer. Se eu voltar aqui e der um CTRL V, pronto, apareceu aqui o print que eu quis, o print que eu escolhi. Então você tem algumas formas de fazer esse print, e é bem legal que fica a seu critério a área selecionada de forma retangular, de forma de um desenho livre ou ainda da janela inteira, beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos e até a próxima!